Sejam bem-vindos ao canal Supervisão Geek. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo nerd como filmes, jogos e entretenimento em geral. Muito obrigado pela sua visita e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos encontre também em nossas redes sociais. Agora fique com o nosso conteúdo supervisionado. Quando foi anunciado uma série derivada de Game of Thrones sentiu um misto de felicidade, pela continuação do universo criado por George R.R. Martin, mas também inseguro pela triste lembrança do final melancólico e superficial de Gote. Entretanto toda essa insegurança se foi após a estreia do primeiro episódio, com personagens de forte personalidade, bom roteiro e com efeitos visuais excelentes. A Casa do Dragão traz os elementos que mais deram certos em sua antecessora, tais como a violência, cenas explícitas e a certeza de que nenhum personagem está seguro mas também muita autenticidade. Dá-se destaque à narrativa proposta, que pouco enrola nos acontecimentos e conduz muito bem o espectador. Mesmo com a mudança de elenco é fácil a identificação dos personagens e o ambiente em que estão inseridos. Todos esses contos se mantêm nos 10 episódios, que se preocupam não apenas em preparar o terreno para o ápice no capítulo final, mas também desenvolver muito bem a trama de cada personagem em seus núcleos, fazendo com que não haja a necessidade de termos todos os episódios lutas ou acontecimentos grandiosos. O estudo na série é tão interessante e intenso que se torna difícil escolher qual melhor ou pior episódio, já que todos apresentam o mesmo nível de qualidade. Por fim, não podemos deixar de falar dos dragões com sua imponência e promessa de cenas épicas nas próximas temporadas. A Casa do Dragão entrega tudo aquilo que promete com cenas memoráveis e originalidade que o afastam de certa forma das comparações com Game of Thrones, mas principalmente criam boas expectativas em seu futuro. E você, o que achou da série? Comenta aí!